Bom dia meninas, tudo bom com vocês? Meus amores, eu espero que sim! Hoje é domingo e eu vou estar começando mais um vlog para vocês, agora são umas 7h30 da manhã, a gente está indo passear, a gente vai lá para a Pedra do Baú em Campos do Jordão. A gente vai lá para Campos do Jordão com um casal de amigo nosso e eu vou levar vocês comigo, é claro, agora eu estou de roupão, já tomei banho, Claudinho está tomando banho, por isso está fazendo barulho e eu vou passar nossa roupa, vou arrumar nossa mochila, que a gente já está atrasada, já era para ter saído até de casa. Então vamos lá, meus amores! Bom dia de novo! Voltei mais apresentável agora! Já passei maquiagem, estou com esse batom aqui, misturei duas cores, o roxo com o rosa, ficou lindo, gostou? Ficou bonita, não é? Olha quem está aqui! A gente só vai passar ali para pegar ração para o cachorro, que a hora que a gente voltar, não sei que horas a gente vai vir, já vai estar fechado. E a gente está indo lá buscar nossos amigos, eu não consegui terminar de filmar lá para vocês, eu arrumando nossas coisas, porque a gente já está atrasado, já era para estar no caminho já essas horas, agora já são 8 horas. Não é que a gente é assim, se não é atrasado, não é com a gente. Não é adiantado! Não é adiantado! Se não é atrasado, não é adiantado! Ai amor, que horror, a gente tem que melhorar isso aí, hein? Vamos! É! 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 Então é isso, na hora que a gente chegar lá para pegar eles, eu volto a falar com vocês, meus lindos! Beijo! Tchau! Tchau! Tamo os dois lardinhos, caraca, que demora mano. Hum Será que eles estão a acordar agora? Será? Não, eles já estão acordando faz tempo. É, né? Lá é meio longe, não é? Ah é. Tempo bom. Umas duas horas? Ah, deve dar mais ou menos por aí. Eu vou mostrando pra vocês Tudinho, lá é muito bonito Amor Ó, você chegando lá Você não me dá trabalho que o negócio tá querendo subir Nas pedras, tá? Você promete? Tento Amor, olha aqui Tento Amor Chega lá, deixa se você quiser subir também Isso que você tem que ver Não, mas a gente não vai por... Vamos arriscar, tá bom? Amor, promete? Promete Eu fico morrendo de medo, ele é muito teimoso Ah cara, muito teimoso Nossa senhora, pior que criança, mano Tem que ficar em cima, olhando Uh Ó, você prometeu Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus é maravilhoso E aí 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 Nessa área Nessa área aqui Lá era opção 1 Ai Danilo, para Para de ficar pensando Que é 30 minutos, vai ser rápido 30 minutos aí Ficar sentado na frente da TV E você não ia estar vendo Essa vista maravilhosa Vai amor, estou filmando você Vai lá, mostra como é que faz a escada Amor, sua bunda está tudo suja Eu vou dar até um zoom Não Limpa essa bunda, está tudo suja Deixa eu ver Filmei essa parte Uma roupa Ó, você está pegando o caminho mais difícil Por que você fez isso? Não sei se eu estou seguindo E o Danilo vai dar ainda Também É igual o tanque Uhul Serve mais um pouquinho de amarula Amarula Só para quem sabe Olha que escadinha Da hora Olha More adrenalina Estou me sentindo tão aventureira Estou me sentindo uma menina aventureira Aventurada Muito cuidado agora Nossa, olha o cheiro daqui Olha a piscina na casa Que é muito louco Isso sim é vida boa Essa é a baúzinha? Essa é a baúzinha? Será? Acho que não Vai querer ir mais lá em cima? Ah, espera um pouquinho A gente chegou Num pedaço aqui Estamos sentados Esperando A minha calça? Daqui a pouco a gente já desce Aí você tira Eu vou filmar para vocês A altura Que está aqui Espera aí Está muito alto Espera aí Só um minuto Olha aqui Meu amor Olha lá E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.